Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sousinha. Eu sou a Sousinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha aproveitando retalhinhos que tenha em casa. É muito fácil de fazer. De gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, convida a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Eu tenho este retalhinho que eu achei bastante bonito e então decidi fazer algo com ele, que eu vou mostrar. Apliquei a manta R1 por trás, passei a ferro e fiz o quilte com 5 cm de cada um e também tinha aqui dois retalhinhos e eu uni e fiz a mesma medida que o tecido exterior. São dois retalhinhos que como vocês podem ver, está unido. E a medida de um e do outro é... O comprimento é 25 e a altura são 17. Um e outro. Eu vou aproveitar também este fecho que tem tinta. Esta parte de cima, por isso não vai fazer diferença. Eu vou colocar aqui. Também vão precisar de tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Então vamos começar. Vou fazer na parte onde tenho a medida de 17. Fecho. Esta parte vou colocar para o lado esquerdo, onde tem o cursor e vou colocar onde não tem tinta. Aqui deste lado está o direito do tecido, com o direito do fecho, o direito do tecido do forro. Vou alfinetar. E vou cozer a máquina, rematando início e fim. Eu esqueci-me de dizer que é necessário o calcador de fecho. Eu vou cozer. Já está cozido. Agora vou virar. Agora vou colocar a parte de baixo para cima, ficando certinho com a lateral. E vou alfinetar o tecido do forro. Vou passá-lo para trás e colocar também aqui por trás do fecho. Alfinetar tudo. Ou seja, os três. Que é o forro, o fecho e o tecido exterior. Com a máquina de costura. E vou cozer do lado ao outro. Rematando início e fim. Já está cozido dos dois lados. Agora vou abrir o fecho. E vou virar. Como podem ver, está direito com direito. A parte de dentro e a parte de fora também está. Agora vou passar a ferro aqui deste lado. Deste e deste aqui também. Já passei a ferro. Agora eu vou cozer na máquina. Uma costura aqui e outra aqui. Com o calcador normal. Já cozido dos dois lados. Ficam assim como na bolsinha. Uma necessaire. Assim. Ou então fazem assim. Eu vou optar por fazer assim. Vou virar para o lado de dentro. Vou fechar mais um bocadinho enquanto vou medir. Arranjar aqui a parte de baixo. Para não ficar dobrada. E na parte de cima. De cima. Para aqui até o fecho. Vou colocar quatro centímetros. Quatro. Vou alfinetar. E aqui deste lado também. Quatro. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer daqui a aqui. Rematando início e fim. E deste lado também. Daqui até aqui. Eu vou cozer. Eu vou alfinetar aqui para ele ficar juntinho. Porque se não ao cozer pode ficar aberto. Depois não fecha. Já está cozido. Cortar o fecho. Agora se vocês quiserem podem fazer aqui um zig zag. deste lado também. Eu vou fazer um zig zag. Pronto. Agora é só virar do lado direito. Arranjar aqui os cantos. E está prontinha. Posso aqui colocar uma fitinha. Vou dobrar a fita a meio. Enfio no cursor. De este lado as duas fitas. Vou passar por dentro desta argolinha. Puxo. E agora posso dar aqui um nó de cada lado. E fica assim. Isto é uma opção. Vocês podem não colocar a fitinha. Com um retalhinho. Espero que tenham gostado. E se gostou ou não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.